Comida gostosa fazia vovó, que saudade da vovó. Comida gostosa fazia vovó, que saudade da vovó. Hoje a conversa é séria, hein? Não, quero que você fique mal acostumado, porque eu tô trazendo pra você mais uma receita simples, fácil e deliciosa. Tudo bem que toda receita nesse canal, eu particularmente, eu vou achar deliciosa. Nem todas são simples, nem todas são fáceis, mas hoje a gente vai de crumble. Crumble de banana, uma delícia, muito saboroso, super Brasil, essa farofinha crocante, com essa banana cremosa, isso é maravilhoso. Eu sou Teu Correia, esse é o canal do Teu Gostinho, e você já se inscreveu nesse canal, inclusive? Não? Espera. Já? Tá bom, você tem até o final do vídeo pra eu poder se inscrever, hein? Vamos lá? Vamos pra receita. Crumble! Adoro crumble, seja lá do que for. Agora a gente vai fazer uma versão que, pra mim, é uma versão muito especial. É uma das minhas preferidas. Hoje a gente vai fazer crumble de banana. Essa é uma receita que, muitas vezes, vocês vão me ouvir repetir a mesma informação a respeito de alguns ingredientes. Por exemplo, há quantas bananas eu utilizo. Eu não sei. Depende da quantidade que comporta o seu pote. E aqui eu vou te mostrar como você pode ter uma referência. Então vamos lá. Eu vou pegar uma banana. Eu vou usar ela como referência pra poder saber quanto comporta dentro do meu potinho, né? São esses potinhos que eu vou assar o crumble, tá? Quando você cortar a banana, não corte em rodelas muito grossas. Porque a ideia é que ele fique vários pedaços ali dentro. Porque toda colherada é uma magia. Vamos de crumble, gente. Pronto. Isso aqui eu ainda tenho um processo pra fazer com essa banana. Então eu tô usando aqui só como uma referência pra saber se a quantidade de banana vai ser suficiente. Pronto. Aqui eu sei que eu vou precisar de uma banana e meia pra poder encher esses dois potes. Porque além da banana, a gente aqui também vai usar uva passa e a gente vai usar nozes. Vamos lá? E a banana, gente, vocês podem usar qualquer uma, tá? Vocês podem usar banana maçã, banana nanica. Eu não aconselho fazer com banana da terra porque não é o tipo do cozimento próprio pra banana da terra. Mas as demais bananas, todas as bananas que vocês comem crua, vocês podem fazer. Além disso, vocês podem fazer com maçã, vocês podem utilizar pêssego, ameixa. Fazer um mix dessas frutas. Banana cortada. Vou pegar minha frigideira. Agora a gente vai fazer uma coisa que vai deixar essa banana ainda mais deliciosa. Nós vamos caramelizar essa banana. E esse processo é muito simples. Novamente, você vai me perguntar. Ah, quanto eu vou usar pra poder caramelizar? E vou te dar uma coordenada base. Pra caramelizar a banana, a gente vai precisar de manteiga. Aqui eu vou usar uma porção. Isso aqui vai dar mais ou menos uma colher de sopa. Aqui eu já coloquei aproximadamente uma colher de sopa de manteiga. E eu vou ligar o fogo. Liga o fogo bem baixinho. Minha manteiga derreteu. Então, imediatamente, eu vou colocar uma colher de sopa e meia de açúcar mascavo. Uma colher de açúcar. Opa! Não deixe isso queimar, hein, gente? Essa chama aqui é bem alta, então eu preciso ter muito cuidado nesse processo. Eu quero que o açúcar, ele derreta um pouco com a manteiga, porque é isso aqui que vai fazer o processo de caramelização da banana. Aqui a gente não precisa esperar tanto tempo, tá? Eu só vou descansar aqui porque a chama tá alta, porque eu já quero colocar a banana nessa frigideira. A gente ainda vai pro fogo com ela, tá? Tira do fogo. Não esquece. Nessa preparação, vai canela todo tempo, tá? Aqui eu vou colocar uma pitadinha de canela. Nossa, a canela toca a banana e já fica aquela coisa maravilhosa, né? Você tá vendo que a banana tá madura, mas mesmo assim ela tá firme. E nesse processo de caramelização aqui, eu não quero destruir a minha banana. Eu só quero envolvê-la numa camada de manteiga com açúcar. E aqui também, eu já vou colocar um pouco das passas, porque essas passas, ela vai absorver um pouco da manteiga, ela vai absorver também os aromas da banana e o aroma da canela. E também vai distribuir um pouco do sabor dela. A mesma coisa, tá? Aqui a quantidade é a gosto. Acho que isso tá suficiente. E volto pro fogo. Lembra que eu falei que seria rápido? É bem isso. Aqui a banana, ela já está toda lambuzada com a manteiga. Ela já tá incorporada também com o açúcar. Então, ela já está caramelizada. Mesmo assim, eu ainda tenho pedaços grandes. A gente precisa lembrar que essa preparação aqui, ela ainda vai pro forno. Então, o tempo de cozimento do forno também, já é um tempo que vai deixar essa banana bem cremosa, bem molinha. Então, não vamos destruir a banana aqui ainda, tá? Isso aqui tá ótimo. Essa daqui são as nozes que eu vou colocar. As nozes, eu vou colocar aqui pra poder facilitar a mistura, porque eu já vou distribuir no meu ramecã. A mesma coisa, gente. A noz, e você pode usar qualquer tipo de oleaginosa. O castanho do Pará fica maravilhoso. Com nozes pecã também, fica muito bom. A noz pecã, na verdade, ela combina com tudo na confeitaria. Eu gosto demais. Uma pena ser tão cara aqui. Pra essa preparação, você pode fazer tanto com a noz torrada, como com a noz crua, tá? Se você quiser torrar também, você pode levar um pouco ao forno. Só não deixá-la muito seca. O cheiro que tá... tá demais! Essa é aquela sobremesa pra falar assim, nossa, vou impressionar com uma coisa super simples. Super simples, vocês vão ver. Aqui, já vou colocar pro lado. Vou pegar os ramecãs. E é aqui que a gente vai trabalhar. Isso aqui são porções individuais. Se você quiser fazer numa travessa única, você também pode. Eu sugiro que você faça aquela medida que eu te falei. Pega a quantidade de banana, espalha, ou a quantidade das frutas que você vai trabalhar. Espalha por essa travessa e vê como é que ela vai ficar. Pra não ficar uma porção muito pouca e nem uma porção muito alta. Porque também não é interessante. Leve em consideração a altura desse ramecã. Olha. Então vamos lá. Aqui eu tô só distribuindo as nozes. Vocês vão encontrar outras receitas de crumble na internet aonde vai colocar banana direto. É possível. Não tem nenhum problema em relação a isso. Pra mim, a grande diferença é... Essa manteiga com esse açúcar vai dar um sabor nessa banana que é incrível. E aqui eu distribuo igualmente. Distribuo no olho mesmo. Não preciso pesar. Pronto. Vai esperar um pouquinho. Porque agora a gente vai fazer crumble. A nossa farofinha crocante. Se vocês quiserem, essa daqui, por exemplo, é um modelo de travessa que vocês podem utilizar pra poder fazer um único crumble. Ele tem uma altura boa. Aqui você consegue colocar uma camada boa também de frutas e uma camada de farofinha. Tá bom? Vamos começar misturando os nossos ingredientes secos. Aqui eu tenho açúcar. Farinha. Açúcar mascavo. E a nossa canela. Primeiro a gente vai dar uma mexida aqui. A partir das especiarias também, se você quiser usar, e colocar um pouquinho, uma pitada de cravo. Gengibre. Vai super bem aqui. Noz moscada. Misturei. Tá mais ou menos homogêneo. Aqui eu venho com a minha manteiga. Pra gente fazer um crumble, a gente precisa de uma manteiga gelada. Porque ela vai formar uma areinha. E a gente quer, de fato, uns bolos, uns pedaços, assim, dessa farofa. Eu vou cortar. Essa manteiga, eu tinha deixado ela no congelador. Mas só enquanto eu iniciei a gravação. Só pra que ela ficasse um pouco mais firme, tá? Tudo que eu vou fazer agora, aqui, da forma como eu fiz, você pode fazer, e deve, porque eu prefiro, fazer no processador. Você vai jogar todos os secos, pulsar, e depois você joga a manteiga gelada, e você vai pulsar um pouco. Você vai ver que vai formar uma farofinha em segundos. Essa hora aqui, a gente precisa de um certo cuidado, e uma certa agilidade. Por quê? Eu não quero que a minha manteiga derreta, e por conta disso, quanto menos eu trabalhar com a minha mão, agora, melhor. Porque a nossa mão, ela é quente. E na hora que a manteiga tiver contato, ela vai começar a derreter um pouco mais rápido. Quanto mais gelada, pra gente, melhor. Então eu vou quebrar o máximo que eu conseguir, utilizando um garfo, uma colher. Aqui eu venho com as pontas dos dedos, mas de uma maneira muito rápida. Eu não fico com a manteiga muito tempo na minha mão. E eu vou dando uma leve apertada. Aposta na dica do processador, que vocês vão ver o que eu tô falando. Pronto. Eu não fico muito tempo. Não tem problema, a gente tem uns blocos maiores dessa farofa. Tá tranquilo. E eu sei que ela tá boa, porque eu aperto, e ela fica uma forma. Tá vendo? É isso aqui que a gente quer. Vamos ver como é que tá a temperatura da nossa banana. Isso é importante. Se a banana estiver muito quente, ela simplesmente vai derreter a manteiga que tem nessa farofa. E o seu crumble, ele vai começar a murchar no forno. Ele vai ficar uma camada muito fina, muito seca e muito dura. Vai ficar parecendo que você pressionou. Porque a manteiga simplesmente derreteu ali dentro. Eu já coloquei o meu forno pra pré-aquecer, 180 graus. Porque o crumble, ele tem que entrar já no forno quente. Se o forno, ele for aquecendo, à medida que ele estiver lá dentro, eu posso ter o mesmo problema aqui. A manteiga, ela vai derreter e simplesmente ele não vai ter aquela textura de crocância. Aqui, quando a gente for colocar, a gente pode pegar pequenos blocos e fazer até pequenos bolos. Não tem problema. Mas também coloque um pouco solta. Então, vá apertando e vá soltando. Dessa forma, ele vai cair blocos que não são uniformes. Então, vai ter um bloco maior, um bloco mais grosso, um bloco mais fino. E vá de pouquinho em pouquinho, tá? Porque é aquela coisa da temperatura da mão. Aposto que agora você tá pensando, nossa, eu acho que ele tá exagerando. Colocando acima da marcação do pote. Acima da borda, né? Fica tranquilo. Isso aqui, tanto a banana quanto o crumble, ele vai dar uma baixadinha. É natural. Então, por isso que a gente coloca um pouquinho a mais, já esperando isso. A banana vai se assentar na hora que ela começar a cozinhar. Então, os espaços vazios que tem ali dentro, eles vão ser preenchidos pela própria banana. Tá bom? Sobrou essa farofinha porque eu fiz uma quantidade pra três ramecãs. Mas a receita que tá descrita, ela é suficiente pra dois ramecãs apenas. Tá bem? Aqui, tentei não fazer essa bagunça que eu fiz. Porque eu fiz um senhora bagunça. Mas aqui eu quero mostrar uma coisa que é um erro muito grande. Quando as pessoas fazem crumble e depois elas ficam falando, nossa, não gostei daquilo. Não gostei daquela preparação. Essa farofinha que tá aqui por cima, dá uma vontade da gente dar uma ajeitada e vir aqui apertando. Não faz isso. Esse é o maior erro quando a gente faz um crumble. A gente tem que ter a farofa solta aqui em cima. Porque é isso que vai deixar ela crocante. Você vai comer a crocância da farinha com açúcar e a manteiga. Tudo junto e caramelizado com uma fruta que tá no meio super cremosa, muito aromática e muito saborosa. Bom, aqui já tá pronto. Se o seu forno já tiver pré-aquecido 180 graus, agora você vai colocar tempo de forno. Você não precisa de tempo, basta você olhar se a casquinha na parte de cima, ela tá dourada. Se essa casquinha tiver dourada, seu crumble tá pronto. Nosso crumble já saiu do forno. Eu posso te dizer que ele tá simplesmente cheirando muito bem. Esse daqui é o nosso resultado. Gente, é claro que eu não vou comer os dois, tá? Esse daqui vai ficar pra produção, porque eu sei que a produção tá de olho ali. Mas... Esse daqui... Ah, eu vou comer. Eu deixei ele esfriando um pouco depois que ele saiu do forno. No meu forno, 180 graus, ele é só entre 30 e 32 minutos, mais ou menos. Basta você acompanhar. Na dúvida, usa uma referência colocando, por exemplo, um garfo, uma faca ou uma colher, pra ver se ele formou já uma camada crocante na parte de cima. É isso que a gente precisa. Às vezes, por conta do açúcar mascavo, a gente tem uma certa dificuldade de entender se, ah, ele dourou, ele não dourou, como é que tá. Se você não usa o açúcar mascavo, se você usar 100% do açúcar branco, você vai perceber que é muito mais fácil de você entender, porque vão ficar umas manchas de dourado em cima dessa preparação. E agora eu vou comer, gente. Agora, agora é agora, né? Ah, uma outra coisa. Desenforma não, tá? Isso aqui, se você virar, já era. Porque a parte de baixo, ela tá extremamente cremosa. E a parte de cima, ela tá mais firme. Então, se você virar isso aqui, vai esparramar pra tudo quanto é lugar. Hum, olha como é o processo pra... Hum... Peraí, gente. Que eu sou o mestre da bagunça na hora de comer. Mas isso aqui, tá com a cara muito boa. Hum. 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 Isso tá sensacional. Simplesmente sensacional. A bagunça continua. Hum. Não deixa de colocar nenhuma castanha. Usa o que você tiver. Amendoim. Essa crocância que vem da castanha. Nossa, isso é fantástico. A banana, ela tá cremosa. A pastas, ela vem bem macia. Essa casquinha crocante em cima. Hum. O que dizer? Eu me rindo. Eu fico impressionado como sobremesas muito simples, elas podem ter sabores complexos. E ao mesmo tempo, ser uma coisa mesmo rústica, como é um crumble, é muito elegante. É muito sofisticado. E é uma delícia. É uma delícia. A gente consegue ir além da sobremesa do dia a dia. E além disso, é muito rápido de fazer. Você consegue fazer no mesmo dia. Gente, eu peguei aqui como se eu fosse comer de novo. Eu vou comer, claro, porque eu vou comer esse pote todo. Já vou avisar logo. Mas antes disso, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Quero pedir pra que, se você gostou dessa receita, clica aqui em curtir. Compartilhe essa receita com os seus amigos. Se inscreve no canal, porque eu sei que tem um monte de gente assistindo os vídeos que ainda não é inscrito no canal. Gente, dá uma força. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Hum. Não, tô muito. Tchau.